Essa é a sucessa! A loja tá lotada de mercadoria pra você que quer montar um mostruário. Se não quiser montar um mostruário, aqui já tem um prontinho esperando você, certo? Isso, com muita variedade, tá? E também estão em venda a todo o Brasil. É isso aí! Então, olha, você revendedora, corre pra cá, já tem um mostruário pronto, esperando. O pessoal que compra, normalmente, vende rápido e volta pra montar. Inclusive, esse outro mostruário aqui, olha, ele tem até um zíper, né? Isso mesmo. Que tá mais fácil a exposição aqui dos produtos também, tá? Então você pode montar na hora aqui, com a ajuda das meninas também. Aí, olha, você tem mercadoria com preço excelente, que é pra ficar fácil pra vender, né, Erika? Preço de atacado, tá? Você tá vendo peças por 60 centavos. Olha, com variedade que tem aí de peças, inclusive tem muita peça nova aí, né? Tem, muita mercadoria nova, tá? Muita novidade. Vamos lá. Você vai ver brinquinhos também na caixinha já, pra presente, por 1,50. Isso é preço de atacado? Preço de atacado. Mínimo de? 10 peças e 60 reais. Olha aí. Anéis também variados em rodeo, ouro vermelho, ouro amarelo, tá? Aliancinha, mística. 1,50? 1,50. A peça aí, certo? Correntinha e bolinha também por 1,50. Mais lá pra você, a variedade agora tá grande, hein? Muita mercadoria mesmo. Cartela com seis brinquinhos por 2,50. No mesmo preço vai encontrar correntinha com pingentinho de estraz. Olha aí, é pra fazer a festa, é pra montar o mostruário, pra sair revendendo mesmo, como muita gente já tem feito, né? E a loja agora com muita novidade e repleta de mercadoria. Você quer, porque aqui você consegue ver realmente o lucro, né? Isso mesmo. Agora baratinha é fácil de revender. Isso mesmo. Tá? Tem dois endereços, Erika? Isso. Avenida Guarapiranga, 752, loja 95, telefone 552-396-96, em Santa Amaro. E no Tatuapé, rua Tuiuti, 2664, telefone 294-9988. Isso é sucesso! Corre pra cá!